A loirinha, a loirinha, a loirinha dos putos olhares Daquele jeito de costume Tão cheirosa que há mais um metro, nós já sente o seu perfume Toda linda, princesa, sorriso maroto, aquele que eluz Aprende, ai mulher, é desse jeito que seduz A morena, a morena, chegou chegando Todos malandro, ela tá fascinando Deixando ele de boca aberta, porque ela tem o que nos interessa Corpo escultural, faz mais manjo qualquer passo a mal Porque esse bumbo lindo, é fora do normal E essa ruiva exclusiva É a machapa quente da pista E com esse sorriso encantável, todo moleque quer chamar de minha Mas ela só fica de canto, sabe que é uma escobiçada Porque no baile ela causa tumulto, faz os moleque brigar com a namorada As pretinhas tão falando tudo Deixando o baile maluco Subindo, subindo, subindo e descendo de um jeito Que é um absurdo, sem timidez vai até o chão Faz todo mundo prestar atenção Do seu movimento de dançar, que de todas é inspiração Quando as mais, quando as mais, mais do baile passar por você mostrando que tem Olha pra elas, olha pra elas e fala assim Fala assim Bufa, neném